Pessoal, continuamos no análise e no vídeo de hoje a gente vai falar do segundo dia da rodada 10 da quinta semana do Academy. Então temos estreia de quadro novo, entre aspas, porque é estreia aqui no Academy, mas talvez tenhamos esse quadro no CBLOL já há tempo. Mas foi uma semana interessante porque, de novo, os times estão tendo que se reconstruir baseado nas possibilidades de jogo do CBLOL. E muitos times já estão pensando em usar as peças, assim como foi o caso mais cedo, por parte da VivoCade e a Red também já estão nesse pensamento. Bom, e o Scamber já está lá. Sobre os jogos, tiveram jogos bem interessantes, jogos convincentes, outros nem tanto. E a gente vai começar falando, bom, do First Blood. O First Blood que a gente vai estudar aqui vai ser, no caso, entre a equipe da INTZ e a equipe da Red. A INTZ mostrou um jogo que me surpreendeu. Eu acho que eles estavam já há um tempo não conseguindo emplacar e tiveram um World Game bem decente contra uma das melhores equipes do campeonato, que é a equipe aí, opa, a equipe aí da Red. E esse primeiro jogado, ela tem vários pontos que eu acho legal a gente trazer porque chamaram a atenção. Primeiro que, quando você tem uma wave destacada, como é esse caso aqui, você tem uma wave destacada aos 4 minutos, a chance de um dive acontecer é altíssima. A ameaça em si já é bom, mas a chance do dive acontecer é simplesmente muito grande. Então, provavelmente, aqui na cabeça do Betão, ele já tinha noção de que ele estava ameaçando o dive. Só esperando aqui porque, aparentemente, meu aplicativo de desenhar, ele só explodiu. Só vou reabrir ele aqui. Às vezes acontece. Um pouco atrasado esses análises do Academy, mas a gente atrasa, mas porém não faz. Não deixa de fazer. Então, tanto por parte aqui da Red com o Soweto como por parte da INTZ pelo Tattoo, os dois entendem que essa wave é forte o suficiente para o mapa que indica a possibilidade inerente de um dive. Tanto que os dois se preparam para isso. Aí eu te pergunto, quem vocês acham que tem a vantagem nesse tipo de situação? Quem está na frente aqui? Quem está divando ou quem está defendendo o dive? Bom, depende. Em certas execuções muito clean, a vantagem pode ser de quem está causando o dive por ter uma onda de minions e tal. Mas, geralmente, se o Counter Gank é bem executado, quem está no Counter Gank, via de regra, tem muita vantagem. Então, supostamente, aqui no caso, quem tem a vantagem do efeito surpresa é o Eradan e o Tattoo. O que tem que acontecer aqui? O Eradan não pode tomar nenhum controle de grupo sem flechar. Ele tem que usar o flash dele para isso, para ganhar tempo. E o Tattoo tem que causar o máximo de dano possível. Porque, infelizmente, o único CC que eles têm, eles têm aqui, é o E do Jace e o Q do Jace, né? O Q do Jace para o slow ou o E do Jace para empurrar. E o Jace, ele tem que ficar, provavelmente, no martelo para poder executar isso. Vamos ver como que rolou esse Frusty Blood. Primeiro, o Jace, ele vai para o canhão. Ele vai para a forma de canhão. E nisso aqui, ele já praticamente beitou o dive. Só que assim, o fato dele não estar na forma de martelo antes, faz com que a reação imediata dele não seja empurrar para longe a Camille. A partir do momento que a Camille gruda na torre assim, gente, geralmente ela está preparando o Q dela, ou ela está já olhando para dar um E na torre e um outro E rápido em você. Isso aí é meio que padrão, tá? Quando ela faz isso aqui, ó. Nesse momento, ela está se preparando para dar e vá. Então, nesse momento, o Jace já devia estar na forma de martelo. O fato dele não estar na forma de martelo faz com que ele tenha que trocar meio que no susto. Ele tem uma ação a mais, só consegue marretar a vai agora. Então, se ele marreta muito mais cedo aqui, a Camille chegando pós-stun dela, ou até durante o stun, que seria incrível, ele provavelmente teria se salvado desse dive. O fato dele ter tomado o controle de grupo em cadeia faz com que o flash dele seja tardio e ele acaba morrendo. Tudo bem, foi um para um, mas mesmo assim, era uma play que mais bem, tipo, executado com mais carinho, executado melhor, poderia ter dado melhor ainda para a NTZ. Um outro detalhe interessante é que, se vocês repararem como que o Tatu começa a play, ele começa dando o W. Eu já falei aqui algumas vezes, quanto que o Kong perde de DPS com o W. Ele precisa de ter o W para poder bater várias vezes no alvo. Ele ganhou só o Q ali, que tem um range aumentado. Então, usar o W antes também, eu acho que não foi a melhor decisão por parte do Tatu nesse sentido. No fim das contas, a Red, ela teve um jogo super convincente. O Betão, ele tá jogando demais, sinceramente. Tá passando por cima de todo mundo. E a entrada do Stonese aí, ou Stonese, não tem como saber, acabou não afetando a equipe da Red e continuou muito bem no campeonato. Agora a gente vai falar de uma play que me surpreendeu bastante e que só foi vista no replay. O engraçado dessa power play é que ela só foi vista literalmente no replay, o que é inusitado, já que tava rolando um duelo no top, um só falando o outro. Mas foi uma play no jogo entre Luz e Fluxo, uma vitória convincente da Luz. Mas o Fluxo tentou lutar desde o início e aqui a gente vê a play. Nesse momento, a Luz, ela tá tomando aquele famoso sanduíche, né? Mas aqui, as decisões individuais foram muito boas de todos os jogadores. Repare que ao mesmo tempo, o Naze entende que ele tem que lutar, o Enel entende que ele pode terminar o dragão e a botlane entende que eles podem acompanhar barra parar o follow. Então, as decisões aqui, em como o Naze vai pra frente e a botlane cede espaço pro Alistar, foram muito boas. Já a decisão do Alistar, nem tanto. Se você parar e o Alistar, ele se ulta sem tomar dano, né? Ninguém bate nele. E o Alistar combo o Naze com o W ligado. Então, assim, nesse momento, com certeza, o Alistar deveria guardar os cooldowns dele. Só ir andando, não usar o WQ. E guardar esse WQ pra parar o follow aqui do Lucian e da Nami. Quando o Lucian vê que o Alistar gastou os controles de grupo, ele sabe que ele tá livre pra poder bater como ele fez aqui. Então, muito bem jogado pelo Celo. O Celo foi super bem nisso aqui. Ele tem a paciência de esperar os cooldowns grandes e importantes passarem. Eu senti que o Kik ele tava tentando ser muito proativo, mas o Alistar é muito sobre segurar os cooldowns e usá-los na hora certa. Essa play foi super impactante aqui pra equipe da Alistar. E não só garantiu o dragão, como ganhou uma fight early. Além da sua lada top, né? Da sua lada 1v1. E pra um jogo que tem caliça do outro lado, você começar a abrir vantagem como eles abriram aqui é super importante e determinante na partida. Depois dessa partida, tivemos a nossa partida em destaque da rodada. A partida em destaque, como toda certeza, na minha opinião, foi VivoK de Fúria. A gente teve uma fúria muito mais imbativa, com o Manel aparecendo e aparecendo muito bem, já que o IO está emprestado aí no CBLOL. E, cara, o Manel foi super ultra bem, foi muito convincente com esse Pyke dele. O Pyke não é um campeão que qualquer um pode executar, e ele, inclusive, ganhou aí de cara já um MVP pra essa rodada, exatamente na minha contagem, exatamente pela boa atuação dele. E eu separei essa partida como um todo justamente porque foi uma partida difícil pro Bicão, uma partida onde o mapa foi muito movimentado desde o início, com muita luta. Uma partida gostosa de assistir, uma partida que você vai sentir que as coisas se movimentam, os piques se movimentam, as escolhas são bem feitas, tudo é bem pensado. Então é uma partida, em geral, muito mais agradável de assistir. Sentir que é uma partida que vale a pena acompanhar nessa run histórica no Academy da VivoCade, que está chegando aí no 10-0 e tem a possibilidade de fazer um Academy tão bom quanto o antigo Flamengo fazia, né? Então estão aí despontando como o time a ser batido no Academy, juntamente à Red e acabou. Essa partida foi bem interessante, o Leleco, que é o menino que está chegando aí, mandando super bem. O Fulk voltou a ter um jogo bom depois de um tempo que ele não estava emplagando esses jogos tão bons assim. Então, uma equipe que a gente tem que ficar de olho é a VivoCade, mas a Fúria também mostrou uma boa partida. Não tão boa foi a fratura exposta da Senna. Ah, essa fratura aqui, que tristeza, né? Um dive mal executado sempre vem para a fratura exposta, não tem jeito. Stack de Wave? Nem tanto. Um wavezinho, ok, meio wave. E aqui o Most, ele foi visto pela armadilha do Jim, na partida entre Pen e Loud. Eu não sei o que o Most pensou aqui, acho que ele desesperou por causa da áudio do Jim, que ele ia limpar a wave, mas ele não só aperta, ele dá um Flash R no cara, tipo um W Flash R, WF Flash R. Olha, ele dá WF Flash R. Ele nem precisava de ter feito isso, como ele acaba combando meio torto. E, de novo, se ele quisesse usar o... guardasse uma das spells, ele matava aqui o Heimer. E, mesmo assim, essa é uma play que, se executada agora, você vai jogar contra a prioridade da Arya, né? Ela vai chegar antes. Ela consegue pular a parede. Mesmo que ela não tivesse o Pinstoro que ela teve aqui, ela conseguiria pular a parede com uma ult 100%. Então, é uma play meio... afobada por parte aí da Loud. Foi um pouco rápido demais. E essa play acaba entregando pra Pai, que já estava bem no jogo, muito mais. O Quartz, ele joga super bem, desvia das skills. Por mais que o Toots aí conseguiu pegar uma kill, o Quartz, ele vai pro x1 com o Bini e manda super bem. Muito confiante nesse pick. O Quartz teve uma estreia no Academy muito boa, mas ele vinha aí mais apagado e agora mostrou super bem aí de Arya. Assim, impressionante, de verdade. Lógico, tem limite pros bilagres, mas ele mostrou que, cara, esse é um pick perigoso na mão dele. A Kali convenceu, mas a Arya convenceu muito também. A Arya que a gente sabe que recebeu aí um upgrade visual e que vai receber buffs nos próximos pets. Pra fechar, um novo quadro aqui, né? Que eu não sei se eu vou ter usado no CBLOL já, mas temos uma arma secreta na semana. O arma secreta é um quadro que tá nessa versão nova onde eu apareço também e ele fala sobre um campeão que me chamou a atenção. E nesse caso aqui, o que me chamou muita atenção foi o tweet do Giggs. A mim foi interessante porque ele teve coragem de trazer esse pick. Esse pick aqui, ele emula um pike, que é o que o Giggs também trouxe na semana. É um pick que joga o mapa, como vocês estão vendo, aos seis minutos, ele tá ganhando top. e ele tá presente no mapa todo. Ele reganca, ganca, reganca, e é um pick que mesmo lá fora a gente tem uma dificuldade de execução muito grande pelos times profissionais. Então ver o Giggs trazendo esse pick, esse pick que é realmente uma arma secreta, é algo muito inusitado e muito forte, me fez entender que essa Kabum realmente veio pra ficar no Academy e esse é o menino que a gente tem que prestar atenção porque ele tem muita coragem. Foi um ótimo jogo do George também com o seu Lee Sin. Então duas armas secretas, talvez não. Lee Sin Mid já tá mais batido, mas esse tweet aí foi bem interessante de ver porque é a primeira vez que a gente viu ele na região brasileira, o tweet suporte AP. Bom, pra encerrar, a gente vai falar dos MVPs da semana. Fala da semana, mas é da rodada, tá? A décima rodada. Então tivemos pela Red Betão, Aitusa, Juzinho pela INTZ, agora só a Juzo, Enel, Celo e Ridan pela Loz, Fu e Manel com seu Pyke pela Fúria, Tyrin, Mikão e Sting, não, Tyrin e Mikão, o que que tá KST? Porque VKS e KST ao mesmo tempo. Então Tyrin, Mikão e Sting pela Cade, Quartz e Ups, que fez um excelente jogo pela PEN, Reaper, que vem aí melhorando muito seu jogo por parte da Liberty e Dior e Giggs por parte da Kabum. Ficamos então com um total de Sanks, que não pontuou finalmente, amei, eu não dei uma pontuação pra ele, com nove pontos em primeiro declarado, Super Cleber e Enel com oito, Ridan com sete, Neis, Betão e Tyrin com seis e aí já dá uma mega embolada ali pra baixo. Acho muito engraçado que o Mikão já tem quatro pontos aqui no nosso MVP, impressionante, o Mikão tá subindo, quem sabe aí ele vai disputar também o posto com jogadores que já estão ali na frente. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse análise do Academy, a gente fez um pouco atrasado, mas a gente não deixa de fazer. Tô muito feliz aqui de trazer os quadros e conversar com vocês, se você gostou, deixe seu like, comente, dá um apoio, uma força, porque dias melhores estão vindo, eu sei, vai estar difícil, mas tamo aí. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.